A proposta do senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, determina a isenção por prazo indeterminado do pagamento de taxas e de contribuições por serviços prestados pela Embrapa, cobradas pelos órgãos reguladores, incidentes sobre os pedidos de registro e proteção de experimentos de pesquisa, de tecnologias geradas e produtos. De acordo com a justificativa, a isenção é fundamental para que a Embrapa possa continuar a requerer, junto aos órgãos reguladores, a titularidade e a proteção de suas cultivares e eventos, bem como proceder ao registro dos experimentos e dos produtos por ela desenvolvidos, como impõe a lei. O senador Plínio explica que a proposta corrige uma distorção. A Embrapa hoje não tem dinheiro para pagar suas taxas de registro, então a gente quer isentá-las disso, que não pague mais as taxas e contribuições por serviços cobrados, as órgãos por registro de patentes. A Embrapa produz, é eficiente e é altamente importante para esse país. E saber que não tem dinheiro para pagar as taxas é triste, por isso a gente está apresentando esse projeto para corrigir essa distorção, para rever essa injustiça. Para obter a isenção, a Embrapa deverá apresentar ao órgão e entidades discriminadas os documentos exigidos pela legislação a cada pedido que venha a requerer. A proposta está em análise no Senado. Sob supervisão de Maurício de Sante, da Rádio Senado, Manuela Moura.